Viva amor, ó, eu tenho um desafio, quem tá me escutando o desafio dá dois passos pra frente Quem tá afastado tem que ser três, é um desafio, quem não cumprir paga a Coca-Cola Chega mais perto aí, tia, cola com nós, chega mais próximo, cola, 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 cola Toma lá do direito tá o Biel, toma lá do esquerdo tá o Tozzarelli Levanta as duas, eita caralho mano, que macaca que eu tô fumando Tá o Ariete mano, tá o Ariete, tá o Ariete, foi mal por filho, foi mal Tá o Biel contra o Ariete, tá o Ariete contra o Biel Levanta as duas mãos pra cima que essa batalha vai ser meu grau Mano, eu juro que não é de proposta, tá Levanta a mão pro alto, vem geral, vem geral, vem geral, ó Extremo net da cidade, o puro suco do freestyle, isso é batalha da OV Batalha da OV, a minha racha é periférica, no extremo sabotagem, isso é tudo pelo RT Te vendo tudo pela arte, eu disse tudo pela arte, eu disse tudo pela arte, eu disse tudo pela arte E o que vocês querem ver, te vendo o outro Então eu vou começar calmo pra ficar interessante Errar o vulgo, deu pra ver o tanto que é relevante Mas eu vim rimar, não vou jogar só lataria Não quero te apontar, mas sou off e pontaria Você é boa e a pontaria, só que no final eu sou o cria Por isso que vou causar seu fim Ele errou meu nome, me comparando com o cara que eu admiro Você acha que eu acho isso ruim? Não, eu não acho ruim Mas você não entende que agora eu vou causar seu fim Você aceita e ser comparado pros outros Eu tô tampando pros moleques, um dia se compara a mim Então ele tá se comparando, ele tá se assimilando Parceiro, eu take do rap e eu sou algoz É que nessa tendência de inspiração e que os outros tem que ser os melhores pra comparar com os melhores É, eu concordo com você No rap eu trago mais essência Por isso que eu tô colocando minha cara Só existindo referências pra ter outras referências Assim, isso é o ciclo infinito Não sei se isso é ruim ou bonito É hipocrisia Você critica por eu falar que ele é inspiração É no mínimo o exquisito Não, eu não acho o exquisito É que eu ouvi fazer minha voz colocar meu grito Você não entende o que eu faço aqui na moral Me vira essa pirâmide social Você vira uma pirâmide social Só que é melhor entender que na batalha eu faço lima Entenda que isso não é um sistema de caça Mesmo você tá debaixo, tem 40, mas tá pra cima É, isso ia até ser um sistema de caça Mas eu tive muito que me adaptar E hoje em dia o peixe tá caçando tubarão Eu me coloquei no topo da cadeia alimentar Mas você percebe a sua hipocrisia Por isso que você tá cabisbaixo Você quer inventar pirâmide Você falou que tá no topo Você tá mesmo afirmando quem tá pra baixo Não, não Eu não quero tá pra baixo Eu vim nesse confato Eu vou dobrar essa vibe pra cima Porque muito tempo eu me senti baixo Mudei a minha voz e levantei minha autoestima Ei parceiro, não que adianta levantar autoestima Se você olha pro espelho e se reflete no instrumento Então pode roubar que você é tubarão Ao mesmo tempo que diminui a autoestima de um cadu Então é isso Fechou, fechou, fechou Mas não é de palmas Rebata na night Fechou o áudio, mano O palminho, os barulhos O palminho, os barulhos O meio que começou atacando foi o Biel Acho que ele foi inspirou passar muito barulho O Ariete finalizou Acho que ele foi inspirou passar muito barulho Com vontade, mano É o Biel É o Ariete O Ariete levou o primeiro Marado está perdido o Biel O Milano, o máximo respeito, mano Silêncio em 3, 2, 1 Silêncio em 3, 2, 1 Silêncio em 3, 2, 1 Quem está conversando Fala um pouco mais baixo Que está arrastando aqui a batalha, mano Por gentileza Obrigado Levanta as duas mãos lá pra cima Então você que me escutou aí Levanta o mão pro alto, tá ligado Levanta as duas Quero sentir a energia de vocês, pai Levanta o anão também que está ali no fundo Joga o anão pro alto também Levanta o mão aí, gordão Ei, Geral Levanta as duas mãos aí, tio Vem, Geral Fica no você, hein Esse é o segundo round Moraes está no toque da nave espacial Ei, Geral Família Isso é a batalha da arte, família 5 anos, não é 5 dias, mano Vamos valorizar o que nós temos na quebrada Vem, Geral Vem, Geral Vem, Geral É a história de um anão que deschava Vem, Geral Vem, Geral Vem, Geral E o anão já deschavou Será que vai acender, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É de um anão, deschava, jogou, cã, finava De o que vocês querem dizer Vem, Geral Vem, Geral Vem, Geral Vem, Geral Não briguem Se matem Não briguem Se matem Está em 3, 2, 1 Muito rápido Aê, parceiro Não é só porque cê é o tubarão Que você acha que cê pode desabar o mar Assim como eu sei que minha vida é de Deus E por isso que as escolhas não devo temar E acreditar que eu posso ser mais E cê falou sobre isso na sua rima Se não evoluiu Eu me sinto ódio Você é um tubarão Eu sou o carro que tá passando por cima Eu não sou um tubarão Mas eu vou desbravar o mar Vou explicar porque eu vim rima no nível extremo Eu já naveguei E maridi E os trações O meu peito foi meu barco Meus braços foram meu remo E cê falou até que você ia trazer o cardume E mano, você é um instrume E vai passar veneno E se eu cuspi-se no chão Você ia sair nadando Porque nem cima de rima Cê é um peixe pequeno Obviamente que eu sou um peixe pequeno Eu acho que eu vou explicar aquilo que eu vivo Eu me destaco Não pela clareza e sempre sobre o veneno E é por isso que eu sou o mais colorido Cê pode até ser o mais colorido Mas cê não explicou porque que cê tá no rancor Só que no teste também que existe o preto e branco Pra colorir o aclarir Eu vim pra mudar a cor Essas giletrizes Você é o arco-íris Eu vou explicar que eu faço com excelência Eu não vim aqui pra mudar nenhuma cor Eu quero que todas sejam tratadas sem a diferença Sabe por que que eu quis ter o arco-íris? Pra depois da chuva eu poder trazer uma esperança E na minha quebrada na salva com as casas alagadas Entender que hoje em dia salvo suas crianças Pensei de uma coisa Primeiro fala que é tubarão Depois cê nega que é tubarão Fala que é o preto e o branco E depois o arco-íris Dependendo da tua ação Os tantos pilares acabam no chão O meu pilares é o que tá me sustentando E o meu early set é o que me mantém de fé E se eu tô aqui eu posso ser o que eu quiser Pois caminhei pela minha guia E eu sou um ser de fé Então é isso Perceou, perceou, perceou Você tá escutando alguma coisa, você tá ouvindo? Você tá escutando? Perceou Fazendo o suje Suje Só quem pediu levanta as duas mãos lá pra cima então Todo mundo, todo mundo Pô, tá da hora, tem bastante gente Vamos passar aquela energia que os caras merecem Levanta as duas mãos lá pro alto, vem geral Quem levanta a mão vai achar o seu e ir embora Quem não levanta vai perder 300 Vem geral, vem geral E vem no uou Vem geral, vem E vem no uou Vem geral, assim ó Vem, ó Você veio pra mimar Você veio pra morçar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu não sei porque é difícil de vocês gritar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem geral no uou Bata ele, caralho Bata ele, caralho Bata ele, caralho Certe, caralho Certe, caralho Eu acredito em Deus Na minha convicção Em tudo que eu garimpo Só que eu garanto que minha picareta não tá manchada de sangue Porque eu trabalho é limpo E tudo que eu dito é uma parte do que eu vou acreditar Porque eu tô dentro de uma caverna, micóminério, você vai encontrar É nessa mesmo que vários se perdem Sinceramente tá na hipofisia É fácil falar que acredite em Deus Sendo que nega a ele todo dia Você colocou que o beat é de guitarra Sinceramente o biel decola Então aproveita que o beat é de guitarra Porque na batalha você fica na sola e eu que sou lá Você vai entender como que eu faço a rima improvisada Esse resultado é pouco pra você Mas e a minha muda a vida de vários moleques na quebrada Entendeu? Eu vim pra mostrar Que eu tô fazendo freestyle, eu sou meio louco É, é porque eu vim do povo e quem vem do nada o topo ainda é pouco Eu tô vendo do nada E eu acredito que eu sou um desses menores Que hoje tá de linha de frente Nessa folha já foi taxado de piores Realmente vai mudar a vida de muita gente Aí parceiro, você entende uma questão? Não é sobre os números que rapam se predestimando esse dom Na linha de frente esquece atrás Você não entendeu que eu faço minhas canções Só que eu tô muito diferente Na guerra eu me adaptei em todas as posições É, essa aqui é a nossa diferença O seu corre é feito em uma estrela Eu tô correndo do lado da guerra E seu soldado esconde atrás da trincheira E eu prefiro levantar a bandeira branca Cê é que cê entende? Cê é essa da vida que é camelô Tem quem se muda e quem demonstra o ambiente Pra entender aquilo que cê vence Aí parceiro eu faço com amor Papo não era de cores Dependendo do assunto cê muda de cor Nunca que eu vou levantar a bandeira branca Cê não entende a hipocrisia Eu sou um soldado que posso cair Mas se eu cair atirando pra cima Porque eu nunca vou desistir dessa guerra Sem maldade pega adrenalina Pois aprendi com a esperança na guerra Pra quem não erra é uma dose de morfina Mas a guerra que cê vive não existe A gente não precisa ir uma trincheira Eu nem gosto de falar disso Porque eu afirmo que nunca foi uma brincadeira Então é melhor você entender Que esse papo é torto Morre em nome da sabadeira E o estado maldito te bota e depois cola todo É fácil falar que a guerra não existe Cê vê o mundo só da sua janela E quando eu to vendo o traçante dos minete Derrubando moleque na minha favela Essa que é a nossa diferença Cê vai entender como eu vou te matar Eu não vou levantar a bandeira branca Se tô na sua frente eu vim pra te alvejar Entenda que o ambiente molda Tá ligado que a rima é o rap e repara A gente não tá na guerra Não vivemos cá pra sentir nem farda A gente vive uma guerra urbana Então é melhor entender minha letra Que nasceu mais de conqueto Se eu raspar o cabelo e preste a cuidar sempre Eu não tenho problema Por isso que agora cê perde no tema Eu não quero seu leão Isso é um underground Cê tá no foco da viena Cê vai entender como eu faço isso inside Sinceramente você se fudeu A guerra que a gente vive é de ego Cada um com as suas mentiras A verdade se perdeu Uhhhhhhhhh Róaaaaaaa E atualmente hmm Mais uma bola de palmas aí. Páough Henrón. Páough Henrón, Manal del Rio 2x Dio Azzem poque, yoki Un, no Valéu 2x Derurada devolver X, E aqui no Torque Ele nesse vídeo gaspinho dos riris gerade venha. É muito barulho, muito barulho, para o Ariete Tchau!